Oi pessoal, chegamos em Vitória, Espírito Santo, para expectar cidades nesse estado maravilhoso. Temos uma loja lá em Linhares, mas queremos fazer muitas e muitas lojas. Nos acompanhe hoje e amanhã, já estamos passando pelo estado do Rio de Janeiro, quem sabe ainda Rio Grande do Sul, né? Temos que atrapalhar bastante, muitas cidades. Acompanhe a nossa viagem e saiba onde teremos mais lojas. Vamos junto, vamos lá, vamos lá, vamos lá.